muito mais félsicos, com composições mais ferro-magnesianas. E é muito bom a gente ter essa percepção de distribuição química para entender uma boa distribuição dos minerais na Terra. Isso é válido para qualquer planeta rochoso, que parte da premissa que tiveram histórias evolutivas similares. Isabela, vou deixar você à vontade. O Lucas vai controlar aqui a nossa aula. Eu hoje estou um pouco enrolado aqui em casa com outras coisas, mas eu vou tentar vir se for necessário. Você manda uma mensagenzinha lá no nosso grupo, na introdução à mineralogia, que eu vou aberto. Só não vou ficar muito aqui presente com você, mas você já é professora. Sim, sim. Se a gente vai conduzir a aula com destreza, tá? Lucas, de vez em quando só lembra aí da gente botar um anúncio no chat, porque algumas pessoas chegam depois, de que as aulas são gravadas por normativa da UERJ. Isabela, obrigado por ter aceitado esse desafio aí, tá? Fique à vontade. Obrigada a você, Anderson. Obrigada a vocês. Como eu falo, eu te frago. Você, na sua janela, você precisa botar aqui a apresentar agora. Não, você tem que botar apresentar agora. Aí coloca a tela inteira. Tela inteira. E aí vai abrir uma janela, você tem que selecionar a janela que você quer apresentar. Você clica nela e coloca compartilhar. Ah, tá. Foi. Foi aí. Ah, isso aí. Olha, só antes da Isabela... Ah, ficou ótimo aqui, ó. Que você apresentando, eu consigo ver o seu rosto e a janela. Quando eu apresento, óbvio, né? A gente só vê a janela. Pessoal, pessoal, a gente encoraja aqueles que estão cadastrados na disciplina de Mineralogia 1 para que acessem o AVA e utilizem os canais lá dentro para a gente se comunicar. Nós temos um fórum que pode ser para diversas coisas. Nós temos um chat na aula que aí o monitor Lucas Monteiro, ele vai ficar remediando essas questões dentro do AVA. Mas nós também temos o perfil no Instagram, Café Geológico do DMP, para a gente tirar algumas dúvidas sobre aula, que vai ser sempre às segundas-feiras, às três da tarde, nesse mesmo link. Tá bom? Isabela, boa aula. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Anderson. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Espero que esteja todo mundo bem em casa, fazendo a devida, o devido isolamento, a devida quarentena. Estamos aí nessa disciplina extra que o professor Anderson, com toda boa vontade, se disponibilizou a dar essa aula para a gente, para todo mundo, para a gente relembrar, para a gente aprender quem ainda não teve a oportunidade de estar na UERJ, de estar vivenciando a UERJ, de ter esse primeiro contato com a mineralogia. Como ele falou, sou geóloga formada pela UERJ e estou no mestrado na UERJ também. E hoje a gente vai falar, a gente vai saber, a gente vai ver as questões que, que desde sempre, ela faz parte da nossa vida. Como que o universo foi formado? O que havia antes do universo? Como se formaram as estrelas? Qual a origem do sistema solar? Como se formam os elementos químicos? Como se formam os planetas? Como o planeta Terra foi formado? Qual a idade? Qual a estrutura da Terra? Qual a composição? Então, algumas dessas respostas, a gente já tem, a ciência já tem, outras ainda não, ainda não tem tecnologia, ainda não tem tempo suficiente para a gente ter essas outras respostas. Então, vamos aí tentar entender um pouco dessa questão que é até um tanto quanto polêmica, que bate de frente muitas das vezes com alguns pensamentos bem conflituosos. Então, vamos tentar entender um pouco como que isso tudo começou. A gente está sozinho nessa galáxia, só a Via Láctea que está dentro do universo. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas não. Existem inúmeras outras galáxias dentro do universo, a nossa que é a Via Láctea, nos locais mais, menos iluminados, mais altos. A gente consegue ver até um braço da Via Láctea. Essa foto aí no slide é do Salar de Uni, na Bolívia, que a gente consegue ver um braço da Via Láctea. Então, em alguns locais, é possível fazer essa observação. E tem também a galáxia mais próxima da Via Láctea, a galáxia de Andrómeda. E tem inúmeras outras galáxias. Eu deixei esse link do YouTube aí para vocês acessarem depois, que tem várias imagens do satélite Hubble, que é um dos maiores satélites já lançados no universo. Consegue captar imagens de altíssima resolução. Então, esse vídeo é bem interessante mesmo. rapidinho, tem uns cinco, seis minutos. Não vou passar aqui agora para não tomar muito tempo da aula mesmo, mas eu recomendo que vocês assistam depois. Então, mas afinal, como... Existe gente que... Existem algumas teorias que acham que o universo, ele foi criacionista, foi criado em sete dias, outras, os cientistas já, alguns, muitos, acho que hoje, acho que é quase unânime isso já, que foi criado a partir de uma grande explosão, aproximadamente 10 e 14 bilhões de anos. Essa grande explosão cósmica do universo teria sido o Big Bang e teria sido gerado, primeiramente, hidrogênio e hélio, que são os primeiros elementos da tabela periódica. Se a gente pegar lá, a gente vai ver que são os primeiros elementos criados no universo. E tem também, eu deixei um outro link aqui do YouTube, de um documentário da National Geographic, mostrando que como esse universo foi criado. É bem interessante o documentário. Está em inglês, tem mais ou menos uns 13, 14 minutos, se eu não me engano, mas é muito interessante mesmo. Vale a pena assistir. Então, para isso, para a gente entender como que o universo foi criado, como que o sistema solar foi criado, a base de tudo é você entender como que, de maneira simplificada, como que funciona a evolução dos corpos estrelares. Então, como que a gente vai... Isso é a chave para você entender como a formação do universo, do sistema solar como um todo. Então, vou tentar sintetizar para vocês como que são criadas as estrelas. Inicialmente, há uma nuvem de gases, de hidrogênio e hélio, uma nuvem lenta, com uma rotação lenta, e ela... E ela... E ela, o que que acontece? Ela vai... Os gases, o hidrogênio e o hélio, eles vão se concentrar em um núcleo, formando um disco achatado. E esse disco achatado aumenta como ele está mais... Os gases estão mais concentrados, vai haver um aumento na rotação desse disco, que vai formar a nossa proto... A proto... Proto estrela. A proto estrela, a outra estrela, ela pode seguir, se a gente jogar no Google lá, depois vocês podem fazer, jogar uma sequência principal da vida de uma estrela. Ela tem uma sequência principal. Uma curva lá. E se ela seguir essa curva, ela vai ter lá o seu início, ela vai ser formada a partir da nebulosa e depois até ela morrer. Se ela sofrer um resfriamento, ela vai abaixo dessa curva, vai se transformar em uma anã branca, posteriormente uma anã marrom, depois morrer. Se a estrela começa a concentrar muito hidrogênio e muito hélio no núcleo, ele vai se contrair e depois vai expandir de uma maneira muito grande, aumentando muito o núcleo. E ela vai sair dessa curva, porque ela está muito maior do que uma estrela comum, média, por assim dizer. O Sol, por exemplo, é uma estrela média. E essa estrela gigante, a gente chama de gigante vermelha. Até mesmo pela coloração, ela tem uma coloração vermelha, vermelho, bem vivo, e ela forma, na fase da gigante vermelha, até a protoestrela, vai ser formado hidrogênio e hélio, sobretudo hidrogênio e hélio. Depois, na fase da gigante vermelha, o hélio vai começar a queimar para poder gerar o carbono. Então, vai continuando, havendo a queima de hélio para formar carbono. Quando não existe mais hélio para poder queimar, para poder formar carbono, o que acontece? A estrela vai, a gigante vermelha, vai novamente se contrair o núcleo e vai expandir. Então, o núcleo da estrela, ela contrai, depois expande, e aumenta de tamanho, aumenta a massa dela milhares de vezes. e esse tamanho gigante, ela vira uma supergigante vermelha, que é uma estrela ainda maior, imensa. E o núcleo da supergigante vermelha é todo de carbono. A partir daí, o carbono começa a queimar e formar outros elementos. até os outros elementos da isso, da mesma tabela periódica, que até o ferro, até o elemento 26, é formado na fase da supergigante vermelha. Quando não há mais carbono no núcleo para queimar, para formar os outros elementos, ela novamente fica insustentável, é essa estrela sustentar a massa e o tamanho e a temperatura altíssima, que desde a fase da nebulosa, o núcleo só vai aumentando e aumentando de temperatura, chega na fase da supergigante vermelha. Fica insustentável e ela acaba contraindo novamente e explodindo. Essa grande explosão cósmica tem o nome de supernova. Alguns cientistas, muitos cientistas, acreditam que o Big Bang teria sido uma supernova, uma dessas grandes explosões. E aí, a partir da supernova, forma os outros elementos da tabela periódica. Então, essa é uma tabela clássica da abundância dos elementos químicos da tabela periódica em relação ao seu raio atômico. Então, aqui, a gente consegue ver claramente aqui que os primeiros elementos a serem formados são hidrogênio, hélio, lítio e o beríneo também, mas em menor quantidade. Isso na fase da nebulosa, como eu falei anteriormente, só para frisar. Depois, na fase da gigante vermelha, na fase da gigante vermelha, vai formar até o carbono. A partir daí, da supergigante vermelha, a partir daí, vai formar os elementos do nitrogênio até o ferro. Depois que ocorre a explosão da supernova, vão formar os outros elementos da tabela periódica. mas vocês podem estar se perguntando aí, ah, mas eu li na revista de química lá que tinha sido descoberto um novo elemento hoje, ontem. O que que acontece? Por que que esses novos elementos, eles vão sendo descobertos e vai mudando a tabela periódica? Porque alguns elementos, eles têm uma meia-vida tão rápida, o decaimento radioativo dele é tão rápido, que eles só duram milésimos de segundos e só podem ser captadas em laboratórios por experimentos. Então, por isso que, às vezes, aparece lá que o cientista tal descobriu um novo elemento químico. É por isso. Por isso que, mas todos os elementos, eles são formados durante essa, essa, todas essas fases da estrela de formação dos corpos estrelares. Então, o sistema solar, como o nosso sol é uma estrela, ele não poderia ter sido formado de outro jeito, né? Então, havia, inicialmente, repetindo só pra sintetizar aí bem pra vocês, havia uma nuvem densa, que é a nebulosa, se contraiu, foi agrupando, foi contraindo, formando esse disco achatado, que é o nosso protossol. Aqui, agora, como a gente está falando do sistema solar, a gente pode chamar ele de protossol, porque já é algo mais específico. Ao redor do protossol, ficaram vários, vários fragmentos de corpos rochosos, que são os meteoritos. Esses fragmentos, eles iam se colidindo, sofrendo a criação, iam aumentando de tamanho, porque o tamanho desses fragmentos, eles são variados, e os corpos com tamanho, com raio, mais ou menos, de um quilômetro, já eram chamados de planetesimais, já não eram mais chamados de meteoritos. E, a partir de então, continuava a criação desses planetesimais, com meteoritos, e era aquela loucura, e foram formados os protoplanetas. Os protoplanetas continuaram a sofrer a criação, e passaram a ser chamados, então, de planetas, que são divididos em planetas interiores e planetas exteriores. Ah, Isabela, mas qual que é a idade, do Sistema Solar? Aí, do Sistema Solar, ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e isso a gente sabe porque houve a datação de um meteorito que foi o mais antigo, já encontrado, com essa idade. Então, a Terra, o Sistema Solar, ele não pode ter menos do que essa idade, que é aproximadamente 4,56 bilhões de anos. Os planetas, eles são divididos em planetas internos ou externos, devido a suas características, seres similares. Os internos são aqueles que estão mais próximos do Sul, são os quatro planetas mais próximos do Sol. Eles são pequenos, são densos, e são formados por roços, são rochosos, e tem também dentro da sua composição metais. Já os planetas externos, que são aqueles mais distantes, depois de Marte, como a gente consegue ver na foto, que eles são bem maiores, eles são gigantescos, e são formados sobretudo por hidrogênio e hélio, que são gases, e gelo. Por que que eles são bem maiores que os outros? Por estarem mais próximos do Sol, pelo cabo, por serem corpos rochosos, os planetas internos, eles tendem, tiveram uma tendência a expulsar mais os gases mais rápido. Esses gases expulsos durante a sua diferenciação, durante a sua formação, eram incorporados pelos planetas externos, que são mais distantes, até mesmo pela lei da atração. E esses planetas foram crescendo, crescendo, e são o que são hoje. Apesar da similaridade, gente, nenhum planeta é exatamente igual ao outro. Tanto que a vida como a gente conhece hoje, no sistema solar, só é possível no planeta Terra. ele tem essa característica peculiar que confere a gente a vida dessa forma, como a gente vê hoje. Então, mas os meteoritos, eles também são corpos que podem sofrer a diferenciação, para vocês verem como que a Terra é complexa, como que o sistema solar é complexo. até mesmo os meteoritos, eles podem ter aquela estrutura clássica, como a gente vê nos livros do colégio, que é bem conhecida, que a Terra seria uma casca de laranja, como uma laranja, casca fina, que é a crosta, o manto e o núcleo. Os meteoritos também podem sofrer essa diferenciação, ter essa divisão. Os fragmentos, os meteoritos, que não sofrem diferenciação, são chamados de condritos, tem a composição silicática, e os corpos que sofreram a diferenciação, são chamados os acondritos. Os acondritos, eles podem sofrer após a diferenciação, eles serem fragmentados e ocorrer e serem encontrados nos mais diversos fragmentos, a gente pode ter os fragmentos pétreos, que são os corpos rochosos, constituídos sobretudo de silicatos, que os sideritos, que seria aquela parte correspondente ao núcleo da terra, por assim dizer, de uma forma bem rústica e não tanto certo quanto a gente gostaria, mas para vocês entenderem, é similar ao núcleo da terra, que é uma liga de ferro e níquel. Os meteoritos, eles são encontrados, podem ser encontrados mais comuns em desertos, em áreas desérticas, pela questão de preservação mesmo, e esse daí é um dos maiores meteoritos já encontrados, que é o Oba, da Namíbia, que tem aproximadamente 60 toneladas e 6,5 metros quadrados, ele caiu há aproximadamente 80 mil anos, ele até permanece no mesmo lugar, porque ele é tão, por ele ser tão grande, ele foi preservado lá mesmo. E afinal, como que a terra, ela se tornou, o planeta terra como ele é hoje, esse corpo como é hoje? A terra inicialmente, ela tinha lá o eixo vertical, bonitinho, e estava girando, tal, tudo certo. Veio um corpo gigantesco, mais ou menos do tamanho de Marte, um corpo rochoso, que colidiu com a terra até então, que havia até então. Essa grande colisão fez com que a energia cinética da colisão fosse convertida em calor. Os materiais, a partir dessa colisão, sofreram uma fusão, os materiais ricos em ferro, eles se concentraram no núcleo, e a partir daí também começou a ter o decaimento radioativo, que também foi outra, é outra fonte gigantesca de calor para a terra. outra coisa que impactou essa colisão com esse corpo gigantesco foi o eixo da terra, que sofreu uma inclinação que hoje permanece de 23 graus, a velocidade de rotação aumentou, e alguns fragmentos eles ficaram lá presos na presos na órbita da terra. Um minuto para ver se tinha alguma mensagem do mundo. E os meteoritos, eles ficaram, alguns fragmentos, eles ficaram presos lá na órbita da terra, que é o nosso satélite natural, que é a lua, que é um desses agregados dessa colisão. Então, a partir daí, com essa fusão que ocorreu durante essa colisão, os materiais sofreram diferenciação. O núcleo foi concentrado, houve uma concentração de ferro, níquel, de material mais, de composição mais densa, por densidade mesmo. Eles foram para o núcleo. O manto manteve uma composição mais intermediária, ele é rico em composto de magnésio, ferro e silício. A crosta, tem materiais mais leves, que é essa camada fina, como a gente já ouviu falar mesmo, da casca da laranja, a gente pode utilizar essa associação ainda por enquanto, não tem problema. E o material, ele é leve, geralmente composto de silício, alumínio, cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, além de tirando o ferro, os outros são elementos mais leves. E afinal, o manto, ele é líquido? Será? Então, gente, não, o manto, ele é sólido, a crosta é sólida, o manto é sólido, somente o núcleo externo que é líquido. da faixa de 2.900 a 5.100 quilômetros. O núcleo interno, ele também é sólido. Isso a gente tem que, é bom gravar porque isso é bem cobrado. Então, como que a gente sabe, afinal, qual é a rocha que a gente acreditava-se que a Terra ela tinha alguns estudiosos, nem era na época nem era os geólogos, porque não existiam, eram os chamados dentistas naturais, os observadores da natureza, né, que eles achavam que, ah, tem arenito que está sendo depositado, vamos supor, em Cabo Frio. Ele, por essa taxa de deposição, eles faziam um cálculo lá, chegava a Terra só pode ter 100 mil anos, 100 milhões de anos, era o máximo assim que eles conseguiam chegar, até que foi descoberto a radioatividade, e foi assim, para a geologia, não foi só para a medicina, não foi só para a química, que foi extremamente importante a descoberta da radioatividade, para a geologia também foi de suma importância a isso, porque a gente conseguiu datar de forma precisa os minerais e as rochas, então a gente conseguiu pegar esse grão, esse mineral aí, é um zircão, a gente conseguiu datar o zircão mais antigo já encontrado, que foi encontrado nessa faixa de Jack Hills na Austrália, que tem 4,4 bilhões de anos, só para já apresentar a vocês algumas tecnologias de datação, existem umas que você pega o grão de zircão, de mineral, e dissolve ele em ácido, e aí você vai fazer a datação, outros, você pega o próprio equipamento, ele dá um tiro milimétrico, onde você quer, exatamente qual ponto você quer, do grão, vários laboratórios desses, inclusive, a UERJ tem, a UERJ utiliza as duas técnicas de forma excelente, de forma excelente, então, conheçam também os laboratórios, os nossos laboratórios, que são sensacionais, e tem esse aí, é o zircão mais antigo, para quem não teve contato ainda com a mineralogia, esse é o primeiro contato, esse é um grão de zircão. Então, mas como que a gente conhece, afinal, o interior do planeta Terra? Eu já falei aqui que o núcleo é líquido, mas afinal, como que a gente sabe que o núcleo externo é líquido e o interno é sólido? A gente tem geólogos que conseguem, a Petrobras faz furo lá até o núcleo, até o manto? Então, gente, não, a gente pode observar de forma indireta, de forma direta, um dos métodos diretos é a observação de furos de sondagem, de minas, de algumas rochas, de alguns minerais que a gente sabe que é do manto, minerais de meteoritos que a gente sabe que a composição se aproxima do núcleo, mas a chave para entender o interior do planeta Terra é a sísmica, gravimetria e o geomagnetismo. A sísmica por quê? Então, a sísmica por quê? Porque a gente consegue ver as características do interior do planeta. Existem várias ondas sísmicas, mas para situar, para todo mundo ficar, se situar, existem duas ondas principais. A onda primária, que é aquela que chega primeiro, que ela é longitudinal, compressiva, tem esse caráter. E a onda primária, que é a onda P, que a gente gosta de chamar de onda P, ela se propaga em ambos os meios, no sólido e no líquido. já a onda secundária, que é aquela transversal e cidadante, elas não se propagam em meio líquido, só se propagam em meio sólido. E qualquer onda, onda sísmica, ela pode ser captada em qualquer sismógrafo do mundo. Se o terremoto acontecer aqui, o sismógrafo dos Estados Unidos, ele vai ver que aconteceu um terremoto aqui no Brasil, que consegue captar. inclusive se a gente tiver curiosidade de entrar lá no site do SGS, dos Estados Unidos, do serviço geológico deles, eles têm esse monitoramento, a gente vai ver o terremoto que aconteceu há dez minutos atrás, há uma hora atrás, em qualquer lugar do mundo. Só entrar lá. Então, com isso, a gente percebeu, os geólogos, geofísicos, os geoscientistas em geral, a gente percebeu que o que que acontecia, as ondas, as duas ondas, passavam pela crosta, atravessavam o manto, só que quando chegava na interface manto e núcleo, a onda secundária, a onda S, ela desaparecia, e só voltava, quando chegava nessa interface na altura de 2.900, e só retornava quando passava todo o núcleo externo. Então, com isso, a gente ficou óbvio para os geólogos, para os geofísicos, que o núcleo externo, ele só podia ser líquido, porque a onda não se propaga por meio líquido, então não tem como ele ser sólido. mas, peraí, mas o meu professor do ensino médio lá do cursinho tal, não sei, falou que as placas, as placas tectônicas, as placas litrosféricas, elas não ficam sobre no manto, não andam sobre o manto na astenosfera, eu vi isso, não entendi muito bem. Então, a gente tem outros comportamentos, que aí já entra a parte da gravimetria, que a gente tem essa diferença de densidade e de comportamento físico entre os mais diversos materiais. A litrosfera, ela apresenta essa característica mais rígida, quanto a astenosfera, ela possui uma característica mais plástica, isso a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco mais para frente. Outra característica que eu quero falar também que é muito importante para a gente conhecer o interior do planeta Terra é o geomagnetismo. O que que acontece? O núcleo da Terra, ele concentra uma grande quantidade de ferro e líquio. Esse ferro, ele atua como um ímã gigantesco e o núcleo externo, por ser líquido, ele atua como um dínamo dando energia para o interior do planeta. então hoje o norte magnético ele coincide com o norte geográfico. Quando a gente vai para a clube e aponta a bússola, a gente está vendo o norte magnético. Por coincidência, ele coincide com o norte geográfico hoje, mas nem sempre foi assim. Como que a gente sabe que nem sempre foi assim? Então, você está falando que eu já sei lá, 100 bilhões de anos atrás, se eu fosse para campo, 100 milhões de anos atrás, desculpa, se eu fosse para campo, eu ia apontar a minha bússola e ia marcar o sul. É, mais ou menos isso, não diretamente assim, porque o norte magnético, ele já mudou algumas vezes ao longo do tempo, do tempo geológico e como que a gente consegue saber que houve essa mudança? Porque o mineral de ferro, rico em ferro, como a magnetita e a hematita, ela possui características e propriedades que conferem a esse mineral registrar o campo magnético no momento que ele está sendo cristalizado. Então, com isso, a gente consegue saber se o campo magnético naquela hora da cristalização, naquele momento, ele era um campo que a gente chama de positivo ou negativo. Ele era, coincidia com o norte geográfico ou não. Então, esses minerais, eles têm essa característica também, podem guardar essa característica. então, com isso, a gente já falou aqui de crosta, mão, do núcleo, a gente já falou um pouco da mesosfera, mitosfera e... Angel, geral, não sei se todo mundo já... Oi, Isa, só um instantinho, deixa eu te dar uma atrapalhada. Esporadicamente, o seu áudio tem cortado. E aí, caso alguém perca alguma coisa, não sei se é aqui ou se é na Isabela, vocês escrevam no chat e falam assim, olha, Isabela, a gente perdeu a última fala, tá? Vai dando esse feedback... Tá bom, aí vocês me chamam porque eu não consigo ver. Isso, fazem isso, tá, pessoal? Eu tô longe, mas eu tô vendo que às vezes tá cortando o áudio dela, aí fazem esse feedback pelo áudio. Tá bom, volta aí, Isa, show de bola. Tá bom. Então, gente, tem essa divisão, essas duas divisões de estruturação do planeta Terra. Ele pode ser dividido de acordo com o seu critério composicional, que é dividido em crosta, oceânica e continental, manto superior e inferior e núcleo externo e interno. E tem também a divisão de acordo com as propriedades físicas de cada material, de cada rocha. A litosfera, ela possui uma característica física diferente da astenosfera. A astenosfera, ela tem esse caráter mais plástico, como eu falei. Ela tá inserida dentro do manto, mas ela não é líquida, ela tem essa característica plástica. A gente sabe que é plástico por quê? Por essa questão de ter uma zona de baixa velocidade que, quando bate a onda sísmica, até a velocidade da onda cai drasticamente. que tem a mesosfera, núcleo externo, núcleo interno. Então, é bom sempre pegar esse esqueminha, guardar. Quem tá entrando agora, até quem já tá dentro da geologia, eu até hoje, mesmo depois de formar, mesmo no mestrado, não trabalhando com isso, eu pego, desenho esse esquema de vez em quando, porque é muito importante a gente ter essa diferença, porque vai fazer toda... é ter essa diferença em mente, porque isso vai fazer toda a diferença pra entender outras áreas da geologia. Pra gente entender a geotectônica, pra gente entender a mineralogia, a geologia geral, as petrologias. Então, é bom ter em mente essa estruturação. Então, como que a gente sabe também de forma direta quais existem minerais que eles são característicos que a gente olha rochas e minerais e a gente sabe que é do característico da crosta, pode ser superior, pode ser oceânica, pode ser continental, como é o caso do arenito, o quartzo também que é um mineral característico da crosta. Já tem rochas e minerais que são características do manto, que a gente pode observar, porque elas não têm como terem sido formadas formadas, por pressão, temperatura, tem várias características que a gente vai aprender nas petrologias e até mesmo mais pra frente, que, por exemplo, os peridotitos e os eclogitos são rochas características do manto. Tem aí a presença da olivina, que a gente sabe, alguns tipos de granada também são característicos, então, por isso que é importante esse conhecimento da mineralogia como um todo, porque a gente vai, a gente precisa desse conhecimento, nós geólogos, pra poder entender toda a dinâmica do planeta, do sistema solar, então, eu espero que vocês tenham entendido, desculpa se o meu áudio ficou ruim, podem tirar dúvida pelo chat, pelo, 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 pelo fórum, tem lá quem está inscrito na plataforma do Ava também. Na próxima aula, eu recomendo, a gente vai ver sobre os elementos químicos e minerais, quem vai dar aula vai ser o professor Anderson, e eu recomendo a vocês a leitura do livro 5, capítulo 5 do Decifrando a Terra, e do capítulo 5 do Manual da Ciência de Ciência dos Minerais do Clay e Drone. Então, espero que tenha ficado boa a aula, qualquer dúvida pode tirar aí, pode tirar no fórum, e, obrigada. E aí, pessoal, espero que tenham curtido, foi muito boa aí a aula, obrigado, Isabela, acompanhei aqui, em paralelo, a gente conseguiu ver isso. pessoal, vamos... Oi, fala logo. Tem uma perguntinha aqui no chat. Eu vou agora, de fato, deixar vocês cuidarem disso, dar uma estimulada aí nas perguntas, e não esqueça do formulário, e as requisições de certificados, é importante que vocês preencham com seus e-mails e CPF, que ao fim, depois que tudo se encerrar, em 30 de setembro, a gente vai deixar mais duas semanas para os formulários e os feedbacks ficarem ativos, a gente vai encaminhar pelo e-mail cadastrado e certificado. Então, é importante que vocês colaborem nesse quesito. Segue aí, Lucas, com a questão das perguntas, Isabela, até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Anderson. Isabela, tenho uma pergunta para você da Marcela Sarr. Como identificar as características das rochas em relação às camadas em que são formadas? Então, a gente, então, Marcela, Marcela, né? Então, a gente pode utilizar, a sísmica tem sido muito utilizada indiretamente, ela está falando a respeito do método direto, método indireto, não sei se ficou bem claro, mas indiretamente a gente consegue ver essas camadas pela sísmica através da propagação das ondas, das ondas P e das ondas a gente consegue ver essa diferença, porque o manto ele possui uma característica de densidade dos materiais, a onda se propaga de um jeito, o núcleo tem outra característica, até mesmo as rochas a gente consegue ter, o arenito tem uma assinatura geofísica diferente de um folheiro, diferente de um guinaice, diferente de um granito, então a gente a gente consegue ver, ter essa característica das rochas, espero que ela tenha sido isso, não sei se foi exatamente essa pergunta dela. Pergunta da Maria Luísa Oranges, as ondas secundárias passariam então, pera, não passariam então nas pedras formadas pelo manto, só para colocar não é pedra, é rocha, claro. Sim, então, elas, as ondas S que ela falou, né? É, isso, secundária. Então, elas passam sim pelo manto, elas podem ter, chega nessa parte da astenosfera, que a gente chama que é uma zona de baixa velocidade, ela, ela pode ter uma queda, ela pode diminuir a velocidade dela, mas elas passam assim, ela só some mesmo no núcleo, que é aí por isso que a gente deduz que o núcleo ele seria líquido. Tem mais alguma pergunta? Não sei se ficou claro isso. É, a Milena Duarte pergunta, quais fatores que proporcionam a mudança de polo eletromagnético da Terra? Ih, é só uma pergunta. Então, ele já... Pode falar, Isabela. Pode falar? Então, ele muda, ele já mudou algumas vezes. Eu, para te falar a verdade, eu não tenho propriedade para falar assim, por que que não estudei o suficiente para poder falar, afirmar que tenha sido por isso ou por aquilo. Eu posso, vou pesquisar, não sei se ela está inscrita no AVA ou no... Se tem um e-mail, manda depois um e-mail, essa dúvida para o Café Geológico, que eu vou pesquisar direito por quê e vou tentar te responder, porque eu fiquei curiosa também com essa com essa pergunta. Ela agradeceu. Não tem mais pergunta, então, só para fechar, foi feito o Quiz Rápido, você pode dar a resposta do Quiz Rápido para a galera? Posso, posso falar. Por que é importante conhecermos as camadas internas da Terra? Então, gente, por que que é importante? Porque a gente tem essa... A gente precisa saber como que se comportam as rochas, como que se comportam o nosso planeta Terra. Então, a gente precisa entender a... A gente precisa entender a Terra como um todo. aí, não sei se ficou bem claro para vocês. Só isso. Alô? Só isso? Só isso, Isabela. Então, tá bom. Lembrando, pessoal, que amanhã tem o Café Geológico do DMPI às 15 horas também, com a geóloga e mestranda Gabriela Quaresma, vai falar sobre a cadeia Vitória Trindade lá, que ela tá trabalhando. Então, vamos comparecer para quem tá chegando agora na geologia. É uma área super interessante. Vamos participar. Amanhã o link tá lá no Instagram também. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, pessoal. Quer responder uma última pergunta que surgiu aqui? Posso responder. Se eu souber, eu respondo. Beleza. O Gabriel Maia quer saber como se faz a declinação magnética, a diferenciação entre a posição do norte verdadeiro e o norte magnético. Então, menina, isso é meio complicado para explicar aqui. Gabriel, né? É, isso. Também manda um e-mail que a gente responde mais detalhadamente. Tá bom? Porque essa parte é um pouco complexa também. É uma pergunta bem complexa mesmo. É, bem complexa. Tá bom, então, Isabela. Muito obrigado. Obrigada, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Acompanha a gente nas redes sociais do Instagram, do YouTube, do Facebook para a aula da semana que vem e também para, como já falou a Isabela, do Café Geológico amanhã. Tchau, tchau. E até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.